Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu E galera, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo no título Eu vou estar aqui ensinando vocês a como resolver o problema da Runtime Do aplicativo do MC na Box, que é o que você joga O Minecraft Java de PC no seu Android Sim, mano, tem vários vídeos no canal ensinando Eu ensino também a como instalar tudo certinho Como instalar o Forja e o Optifine Então todos esses vídeos vão estar aí na descrição, mano Vale a pena conferir E beleza, aconteceu um erro comigo no começo Que foi quando eu fui instalar a primeira vez Ele deu um erro do Runtime, mano E eu não consegui achar em lugar nenhum Explicando qual era o problema Até que eu mesmo resolvi, mano É bem simples Eu vou vir aqui primeiro, se você já tiver baixado a sua versão Beleza, se você não tiver, você vem aqui E instala uma nova versão Aí você vem aqui e instala uma nova versão Clica aqui em instalar Versão estável, clica aqui em atualizar Vem aqui e seleciona a sua versão E clica aqui em baixar Eu não vou baixar porque eu já tenho uma aqui Então, está aqui a minha Tem o Forja, se vocês não Está aqui, tem a 1.8.9 e a 1.8.9 Forja Se vocês quiserem saber como instalar o Forja A gente está na descrição Beleza, vou criar aqui um usuário Que eu não tenho, né Então vou botar aqui meu nome aqui Rapidinho, tal E foi Clica aqui em ativar Qual o erro, galera? Vocês vão vir aqui em configurações do Launcher E está bem aqui, ó Importar Rontime Qual o problema? Vocês vão importar a Rontime Que eu vou estar deixando na descrição, mano Ela funciona Então, vocês vêm e procuram ela E vai estar aqui, ó Vocês instalem ela Espera E beleza Foi instalado com sucesso Agora é só você vir aqui no início E iniciar o seu jogo, mano Que ele já vai iniciar normalmente Olha só isso, galera Então, é muito simples e fácil, mano De estar resolvendo esse problema Então, já deixe seu like, mano Se deu certo com vocês Comentem aí Se não, eu vou tentar resolver o problema de vocês aí Se não resolver, né Eu creio que resolva, né Comigo resolveu Se você estiver jogando É importante vocês estarem na mesma versão Que eu estou jogando Do aplicativo Que também vai estar na descrição Então é isso E até o próximo vídeo Fui